O sonho é de um garoto que gostava de jogar bola. Ele cresceu e agora ajuda a comunidade no Instituto Bola Pra Frente. É o futebol transformando a vida de crianças e adolescentes. E eu fui conhecer como é o trabalho em Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro. Era dessa janela que Jorginho, campeão do mundo em 94, via um campo de várzea. Hoje a vista é diferente. Gramas, salas de aula, música e artesanato. Tudo parte do sonho do craque que idealizou o Instituto Bola Pra Frente. Projeto que atende crianças da comunidade do Muquisso, em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Eu faço artesanato, aula de música e vôlei. Mas o preferido é o futebol? É. E você joga bem, já é craque? Já. Desde que o Instituto Bola Pra Frente foi criado, no ano 2000, cerca de 15 mil crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos já passaram por esse campo aqui. O grande objetivo é levar o futebol para a sala de aula e a educação para os campos. Crianças que eram altamente agressivas, o comportamento era muito inadequado, agressividade verbal, física. Hoje você vê crianças dando entrevista, calmas, tranquilas, jogando em parceria com seus educadores. Então, aqui no projeto, futebol pra eles é uma linguagem, futebol pra eles é tratado como se fosse uma religião. E além da atrelada à questão da cultura, existe uma modificação muito grande. É transformação de vida realmente aqui. As crianças e adolescentes são atendidas de acordo com a faixa etária. As mais novas, além do futebol, desenvolvem atividades pedagógicas, de matemática e português, por exemplo. Para cada letra do alfabeto colado na parede, um nome ligado ao esporte. O futebol está em toda parte. Na sala de concentração, quem não se comporta bem, leva cartão vermelho ou amarelo. Os que têm entre 10 e 14 anos, cursam música, dança e artesanato. E os mais velhos já passam por qualificação profissional. Antigamente eu ia para a escola e voltava e também não tinha muitos amigos, porque só convivia na escola e igreja. E hoje em dia mudou também, aprendi a viver em equipe, a trabalhar e tal. O bala pra frente faz parte da minha vida, da minha história, vai ficar marcada. E a mistura de futebol, arte e educação deu tão certo por aqui que o método vai ser replicado. Um projeto do Instituto foi contemplado pela Lei de Incentivo ao Esporte e novos multiplicadores vão ser formados para levar a iniciativa para outras localidades. Sempre perguntam pra gente, vocês têm interesse em criar outras bolas pra frente ao redor do Estado ou do país? O nosso sonho, nosso novo sonho, que começa a partir desse ano e já se torna realidade, não de construir várias bolas pra frente ao redor do Estado, mas de formar profissionais e capacitar organizações que queiram trabalhar com esporte da maneira como nós trabalhamos, como uma ferramenta de aprendizado. Você acabou de assistir a uma reportagem sobre o Instituto Bola Pra Frente, que nasceu do sonho do Jorginho, que gostava de jogar bola desde criança. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite pra vocês.